Música Na esteira da COP27 que acontece no Egito e dentro da programação do simpósio Florestas e Bem-Estar Humano que acontece aqui no campus da USP em Piracicaba no período de 8 a 10 de novembro a TV USP em parceria com a comissão organizadora do simpósio reúne profissionais e especialistas que participam da atividade para falar um pouco mais sobre essa temática tão importante e cada vez mais essencial para a qualidade de vida da sociedade de forma geral e dentro dessa perspectiva eu tenho prazer agora de conversar com a engenheira florestal Bárbara Junqueira que é prata da casa aqui do nosso curso de engenharia florestal ela que é fundadora e diretora executiva da Rumos Sustentabilidade pesquisadora sobre mudanças globais, acordos multilaterais e serviços ecossistêmicos em áreas protegidas, coordenou o programa Ambientes Verdes e Saudáveis e também agora é graduando na área de inteligência artificial, é isso Bárbara? Isso mesmo, estou fazendo aí a graduação em engenharia da computação pela Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo Seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite Muito obrigada a vocês Bárbara, fala pra gente um pouquinho sobre esse programa Ambientes Verdes e Saudáveis O que é isso, como é que ele nasceu e como é que ele se relaciona com o tema do simpósio? Bem, o programa ele nasceu em 2007 Ele nasceu na cidade de São Paulo Por meio do... então era o secretário de meio ambiente o Eduardo Jorge e depois ele foi pra Secretaria de Saúde E aí ele construiu junto com uma equipe esse programa Ele pensou, olha, a gente precisa conectar meio ambiente e saúde E aí é onde que a gente precisa fazer mais isso Nas periferias Porque são as pessoas que mais iriam sofrer e vão sofrer e estão sofrendo com as mudanças climáticas Então dentro desse contexto o programa nasce em 2007 e perpetua até hoje como uma política pública do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS E que atividades fazem parte? Como é que é a mecânica? Como é que é o funcionamento do programa? O programa ele está sempre conectado onde tem uma unidade básica de saúde onde tem a estratégia saúde da família A estratégia da saúde da família tem uma equipe mínima que é a equipe de seis agentes comunitários de saúde duas técnicas de enfermagem, uma enfermeira e um médico E o PAVES, ele é acoplado nessa equipe Ele tem um APA, que é o agente de promoção ambiental um gestor local e um gerê e um gestor regional E acoplado a essa equipe também tem um núcleo de apoio à estratégia saúde da família que é uma equipe multidisciplinar de saúde Então o PAVES ele desenvolve projetos, ele é um programa da cidade e desenvolve projetos para aquele território Então o que a gente faz quando a gente está nesse campo, nessa área? A gente tem uma unidade de saúde que abrange um determinado território Então é da rua A até a rua B que confronta com a rua C e com a rua D Então dentro dessa área é levantado todas as principais vulnerabilidades todas as vulnerabilidades que tem naquele território relacionado à questão de roedores de sinotrópicos como escorpião, questão da dengue, questão do covid Também tem levantamento da onde tem descarte irregular de lixo onde temos problemas de uso e abuso de drogas e psicotrópicos onde estão também as potencialidades como as áreas verdes, as praças onde estão os terrenos que podem ser convertidos em hortas ou que podem ser convertidos em novas praças e também o levantamento dos equipamentos sociais Tem fábrica de cultura, tem o SIC, o que tem nesse território? E esse levantamento é feito diretamente com a comunidade Então a comunidade participa ativamente na elaboração desse diagnóstico Feito esse diagnóstico, esse mapa é colocado na praça onde as pessoas vão lá pontuar, aqui tem problema, aqui não tem aqui a gente tem uma coisa boa Depois que feito todas essas questões de levantamento com a participação, participação da equipe começa a se definir as prioridades Porque a gente tem muito problema Tem muita coisa na área pra fazer Na periferia a gente tem muitas faltas, muitas ausências Então aí é definido quais são os projetos prioritários E aí esses projetos, eles podem ser como um projeto de rato e resíduo que a gente desenvolveu em um dos territórios Nesse projeto de rato e resíduo é aplicada uma ficha de percepção ambiental com a comunidade Então passa-se de porta em porta, junto com a gente comunitário de saúde Perguntando o que a pessoa pensa sobre o meio ambiente e qual que é a relação que o meio ambiente tem com o rato E aí ela começa a pensar se o lixo que ela produz tem ou não relação com o rato A gente, a ficha de percepção, na forma como ela é feita, as pessoas vão se investigando e entendendo as suas relações E aí a partir dessa ficha de percepção aplicada A gente convida as pessoas para reformar ou adotar um novo espaço Se na área tiver uma praça, a gente faz atividade na praça Se na área não tem uma praça, mas tem um ponto de descarte regular de lixo A gente propõe que tal a gente tirar esse lixo daqui E a gente converter essa área numa área verde Pode ser um jardim, pode ser um plantio de árvores quando cabe E aí a gente aciona vários atores Não é só a saúde, mas a saúde, a educação, o serviço social A subprefeitura, que é responsável pela zeladoria da cidade de São Paulo E aí a partir daí são diversas ações de intervenção no território São, pelo que você falou, praticamente 15 anos de atividade, é isso? Mais ou menos isso Eu trabalhei os últimos 10 anos Eu trabalhei de 2010 até 2020 Até final de 2020 nesse programa E o programa continua até hoje E é possível a gente ter, acredito que seja Vocês provavelmente planilharam os impactos que esse programa Trouxe sobre as comunidades que foram beneficiadas por ele no decorrer desse tempo É possível a gente citar, mensurar, mesmo que de forma parcial os resultados que foram alcançados até aqui? Tem muito resultado, né? O programa, porque cada projeto tem esse tempo de desenvolvimento Então, nós tínhamos, quando a gente fez o levantamento, 181 pontos Só ali na zona norte 181, na zona norte e nordeste, né? 181 pontos de descarte regular de lixo Nós convertemos, a gente não acabou com eles, né? Mas a gente converteu muitas dessas áreas em áreas verdes Ou em áreas, pelo menos, ajardinadas Então, a gente conseguiu converter 50 pontos nesses últimos anos Não nos últimos 10 anos, né? Mas depois de feito o diagnóstico, que é esse tempo que leva E quais são os principais desafios, Bárbara? Quando vocês identificam Você falou que as necessidades são muitas Não dá para atender tudo É necessário fazer essa priorização Para ver o que é possível, em que ordem e tal Mas quais tem sido Como vocês têm identificado os principais desafios Para essa mudança? Eu acho que o principal desafio são sempre as pessoas Como que a gente consegue fazer com que as pessoas participem Se envolvam E deem continuidade Na sustentabilidade Porque, às vezes, você faz a intervenção nesse espaço E, depois de uma semana, aquele espaço volta A estar revirado Volta a ter problemas Então, a gente tem que fazer muito sentido para a comunidade Então, a gente demora muito tempo No diálogo O diálogo, ele é fundamental Então, ele é o principal desafio Não adianta chegar para você Que mora em uma determinada área E falar Tem que plantar árvore aqui E tem que fazer isso E tem que fazer uma praça E tem que ter parquinho Não, porque aí eu tenho que ouvir de você O que é importante para você? Por isso que a gente trabalha com essa ficha de percepção O que é importante para você? O rato é uma coisa que te incomoda? O escorpião é uma coisa que te incomoda? A falta de área verde? A falta de árvores é a que te incomoda? Tem gente que diz que sim Tem gente que diz que a árvore incomoda Por causa das folhas Temos os dois E aí precisa ter muito diálogo Para a gente entender O que precisa ali E para eles entenderem o que a gente pode oferecer A gente também tem limitação do que a gente consegue oferecer E aí eu acho que um outro desafio É fazer a articulação intersetorial Porque a saúde tem as demandas dela A educação tem as demandas dela Assistência social tem as demandas dela E cada um está na sua caixinha O Paves tem esse desafio que é Todo mundo tem que conversar Porque está todo mundo nesse território Está todo mundo nessa mesa Todo mundo vai comer desse prato E como é que a gente vai dividir Para que todo mundo saia aqui com seus resultados Então o desafio Tem na ponta De conversar com a comunidade Mas também tem De conversar para garantir a intersetorialidade A gente teve muito sucesso com isso Principalmente num projeto outro Que a gente desenvolveu Que foi com jovens Esses jovens que estavam passando processo de mutilação Automutilação Tentativa de suicídio E falta de perspectiva e de sonhos E a gente desenvolveu um projeto Que chama Revida Muito baseado na música do Emicida Que era o Amarelo Na época que estava tocando muito Ali na Perifa E aí a gente conseguiu articular Saúde, Secretaria de Educação Secretaria de Assistência Social Secretaria de Justiça Que é do Estado Porque a gente está no programa municipal E teve que articular também com o Estado Que faz o atendimento de Defensoria pública De inclusão E discutir o que a gente poderia fazer Com esse grupo E trazer esses jovens Para discutir também E aí como resultado Eles formaram um coletivo Um coletivo hoje autônomo A cidade de São Paulo Tem um edital Que é o programa VAI Que é um programa de investimento Na cultura Para jovens de periferia E aí eles conseguiram Nesse coletivo Dar continuidade Conseguiram recurso Para dar continuidade Nas ações que a gente estava desenvolvendo Nas praças Nas diversas atividades Que a gente desenvolveu com eles E é dentro desse contexto De trabalho Que nasce a Rumo Sustentabilidade Como é que isso entrou na vida da Bárbara? Ah, a Rumo Sustentabilidade Ela surgiu em 2010 Eu estudei aqui na Exalc Minha filha nasceu aqui Então em 96 Quando a minha filha nasceu Eu falei Putz, ninguém vai me empregar Grávida Tinha um filhinho pequeno E aí eu falei Preciso trabalhar E aí na época Minha irmã é antropóloga E ela tinha uma empresa De consultoria E aí a gente começou A trabalhar juntas A empresa na época Chamava CMA E aí em 2010 Ela foi para Brasília Trabalhar em uma outra instituição E eu fiquei em São Paulo E aí eu abri Então essa consultoria Para dar continuidade Nas ações que a gente desenvolvia Então assim É um trabalho de educação ambiental Uma educação ambiental Emancipatória Participativa E aberta Para o diálogo Com todas as faixas etárias Uma educação ambiental Focada em jovens e adultos Porque eu acredito Que o meio ambiente É para ontem E a gente precisa começar já E aí eu acho que os adultos E os jovens Têm uma potência De mudança Agora João, é muito legal E como se Tudo isso se relaciona Com a tua participação Aqui no simpósio Olha Primeiro que foi um convite Da minha professora Tereza Então Pessoa com quem Eu falo para ela Que a Letícia gostava De ir na aula Para poder ficar no colo dela E Por conta Dessa questão Do simpósio de florestas E bem-estar O que a gente faz Embora eu esteja Numa área urbana Dentro de uma parte Muito concretada E com pouco espaço Para o verde A gente aproveitou Os pequenos espaços Que nós tínhamos De terreno baldio Para dar uma nova vida Uma cara bacana E esses jovens Continuarem Pegando um parque linear Fizemos ações Festa das nações Ocupação do espaço Recuperação de nascentes Então tudo isso tem a ver E isso trouxe bem-estar Para essas pessoas Para esses jovens Que estavam Se mutilando Pensando em suicídio Desanimados Sem sonhos Que trouxe para eles Um gás A partir de um projeto Comunitário Um projeto que eles perceberam Que não precisa de tanto Que com aquilo que a gente tem No nosso entorno A gente consegue transformar E fazer um processo bacana De trabalho para todo mundo É interessante você citar Porque via de regra Quando Quando se faz Essa relação Que não é sempre Mas quando se faz Essa relação De bem-estar Humano Com a questão Da floresta Das áreas verdes Quase que invariavelmente Essa relação Se dá muito mais No âmbito De uma ação Corretiva Ou seja A pessoa já está doente A pessoa Muitas vezes Com algum problema Ligado à depressão Alguma questão emocional Ou mesmo Doenças Crônicas E aí então Alguns profissionais Nem todos Mas alguns profissionais Vão dizer Não, sai Vai para uma área verde Vai caminhar Vai fazer Vai fazer uma caminhada Numa área livre E tal A perspectiva De tudo que eu tenho Ouvido aqui Desde que nós Começamos Essas conversas Ela parte Da ideia De que é mais Interessante Não que não se deva Continuar Fazendo isso Mas que é mais Interessante Uma postura Mais proativa Ou seja Preventiva Vamos envolver O pessoal com isso Antes de ter que pensar Na ação Reativa E corretiva Por conta de um problema Que já apareceu Como é que você vê isso? E a gente falou muito De saúde pública Como é que a classe médica Os profissionais de saúde Vêem essa questão? Olha Dentro lá Desse programa Da estratégia A questão da saúde Tem profissionais Que olham a saúde De forma muito assistencial E tem profissionais Maravilhosos Que olham A partir da promoção Então quando a gente Então quando a gente consegue Trazer esse médico Essa enfermeira Essa equipe Pra olhar a questão Da promoção E ver como estar Com as pessoas E como que a unidade Básica de saúde Pode promover saúde De fato Seja a partir Dos encontros Tipo Na unidade básica De saúde Muitas vezes As pessoas nem sabem Tem grupo de caminhada Você não precisa Estar doente Pra participar Tem grupo de artesanato Tem Tem grupo de fuxico Que é pra fazer Um É um outro tipo De artesanato Mas é um específico E tinha o grupo Do verde Que era o Paves Onde a gente Desenvolvia diversas Outras ações E aí a gente Conversava muito Isso com os médicos De eles prescreverem Pra além da medicação Tipo Olha Prescreve o grupo Do Tipo Você encontrou um jovem O jovem tá aqui Se ele tá doente Precisa de um acompanhamento Pra tratar A questão de saúde mental Vamos encaminhar Pra psicóloga Mas encaminha também Pro grupo do Revida Porque no grupo do Revida A gente tem A roda de escuta A gente tem As oficinas de criatividade Então oficina maker A gente trazia Pessoal que Trabalhava com São Paulo tem o FabLab Né E a gente trazia O pessoal do FabLab Eu levava os jovens Pro FabLab E trabalhava com A produção de cinema A partir do celular Porque é uma coisa Que eles usavam muito A fábrica de cultura Contratou um cineasta E esse cineasta Podia formar Esses jovens Então ele tinha Essa possibilidade E com isso Ele ia encontrando Outras pessoas Um grupo mais parecido Com aquilo que ele gostava Com aquilo que ele acreditava E se sentia E se sentia menos isolado Então se a gente acredita Que essa é uma política pública O Paves é uma política pública É uma política pública De promoção de saúde Ninguém vai chegar no Paves Porque está doente As pessoas vão chegar no Paves Porque elas querem fazer Uma coisa Elas querem estar em grupo Elas querem estar com pessoas Elas querem aprender A fazer uma horta Elas querem aprender A fazer um jardim Elas vão chegar no Paves Por conta disso E aí se o médico Consegue ajudar Na prescrição Olha, vou te encaminhar Você está com diabetes Vou te encaminhar Para o grupo do Paves Que você vai aprender A trabalhar com plantas medicinais Ah, vou te encaminhar Para o grupo do Paves Que tem um jardim sensorial E com isso ajuda Na promoção de saúde E a gente não está falando De um atendimento Assistencial curativo E sim de promoção E qualidade de vida Agora Bárbara Para a gente fechar Dentro da tua experiência Da tua atividade Daquilo que tu tem vivenciado E trabalhado Levando em conta que Parece que cada vez mais A gente tem Grandes concentrações Em grandes centros urbanos Quer dizer Essa questão do êxodo rural Ainda é algo muito presente Principalmente entre jovens Quais são os grandes desafios Para Na tua leitura Para o decorrer dos próximos anos Para a construção De ambientes saudáveis Dentro dessa realidade Olha Acho que a gente tem Dois movimentos Tem esse movimento De quem está no interior Ou de quem está Na zona rural E que vem para a cidade Mas também tem o movimento De quem está na cidade E está começando a trabalhar Com a questão de hortas Teve na segunda Ou terça-feira O lançamento Da política agrícola municipal Da cidade de São Paulo E aí a gente tem Um programa Que se chama Sampa mais rural Então você tem Várias hortas Espalhadas pela região De São Paulo E nessas hortas Você tem vários voluntários Várias pessoas E aí é muito Intergeracional Então você tem Idosos Você tem pessoas De uma idade Você tem Crianças E você tem os jovens E eu acho que Esse trabalho Com a agricultura Essa agricultura Urbana Essa agricultura Agroecológica Que vai falar de saúde Que vai falar de alimentação Que vai contrapor Algumas questões Vai diminuir O uso de agrotóxico Todas essas questões Elas vão ajudar Esses jovens A repensar A sua prática No campo E aí eu acho Que isso pode servir De exemplo Para que esses jovens Que estão saindo Do interior Fale Olha mas na cidade Está todo mundo plantando Olha mas na cidade Está todo mundo fazendo horta Por que eu vou sair daqui Dependente Pode servir Para ser uma vitrine Uma outra possibilidade E aí a gente Lá no centro de inovação O centro de inovação Inteligência Artificial Da USP Estamos desenvolvendo Um trabalho De utilizar Inteligência Artificial Para pensar A questão da fome Políticas públicas De combate à fome E utilizando muito Do trabalho Dessas hortas Como uma referência E aí eu acho Que isso pode ser Ser mais uma vitrine De mostrar A importância Que tem o trabalho Na zona rural A importância Que tem o alimento Produzido lá Para chegar em todos Os lugares Para que todo mundo Possa se alimentar melhor E para que a gente Não tenha 33 milhões De pessoas Passando fome No nosso país Inteligência Artificial A favor da promoção Da vida A favor da promoção Da vida Bárbara Quem quiser conhecer Um pouco mais Do teu trabalho Como pesquisadora As atividades Da rumo sustentabilidade Como é que deve proceder Endereço E-mail Perfil no Instagram Como é que funciona Nosso e-mail Eu uso o e-mail Da USP Barbarajunque Arroba USP.br Então de Barbarajunqueira Para no que mudo Do Junque E aí pode entrar em contato Para obter mais informações Pode entrar em contato Conversar São aí 25 anos de experiência Muitos projetos desenvolvidos Disponibiliza esses projetos As fotos E tudo que a pessoa precisa E trocar muito Aprender muito Aprendi muito Esses dois dias aqui Trocando com as pessoas É muito bom voltar aqui Que bom Bárbara Mais uma vez Muito obrigado Por aceitar o nosso convite Eu te agradeço Muito bom ter Prata da casa Aqui conosco Mais uma vez Eu conversei Com a engenheira florestal Bárbara Junque Que é fundadora e diretora Executiva da Rumo Sustentabilidade Ela que foi Uma das palestrantes Aqui do simpósio Florestas E bem-estar humano Agradeço também A professora Tereza Magro E a Gabriela Abreu Nunes Pela parceria E na condução De toda A viabilização Dessas entrevistas E toda A equipe De organização O comitê Organizador Envolvido Na promoção E na concretização Do simpósio Que acabou gerando Também Essa série De entrevistas Agradeço a você Que nos acompanhou Em mais um programa Lembrando Que suas dúvidas Críticas Sugestões Comentários São sempre Muito bem-vindos E muito importantes Para nós Então escreva Através dos nossos perfis Nas redes sociais Para nós É sempre uma alegria Contar com a sua participação Nós nos encontramos No próximo programa Um abraço E até lá Tchau